E olha, pra quem gosta de música instrumental, hoje em Prudente, o violinista Ricardo Herz e os alunos do Projeto Guri fazem uma apresentação especial no Centro Cultural Matarazzo. Repórter Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que vai ser a apresentação? Olá, Casa Grande. Olá pra todo mundo. A gente tá aqui no Centro Cultural Matarazzo, nesse espaço dedicado à arte. E lógico, música também é arte. Como você disse, eu tô aqui com o Ricardo, que desde sexta-feira tá aqui em Presidente Prudente, já interagindo com o pessoal do Projeto Guri. Como é que tá sendo essa interação, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde. Tá sendo muito legal mesmo, assim. Cheguei sexta-feira, já cheguei pro ensaio direto. E a orquestra tá muito legal, uma orquestra jovem, né? E o povo tá empolgado ali pra tocar as músicas. Eu acho que o show hoje vai ser muito legal. Tá certo, então. Ricardo, daqui a pouco vai tocar um pouquinho pra gente ouvir. Mas antes disso, a gente vai falar do Projeto Guri, que essa semana aí tá com inscrições abertas ainda. Se encerram na sexta-feira pra participar do projeto. Sobre isso, eu falo com a Fabiane, que tá aqui do meu lado. Fabiane, pra quem quer participar, o que precisa fazer? Boa tarde. Pra quem quer participar, precisa ter entre 6 e 18 anos incompletos. Vir até o polo do Projeto Guri acompanhado de um responsável, trazer o RG ou certidão de nascimento, um comprovante que está matriculado na escola e um comprovante de endereço. Inscrições somente até sexta-feira. Isso mesmo. As inscrições seguem até a sexta-feira, dia 7. Lembrando que é de graça, não precisa possuir o instrumento. O que existe é uma adequação ao número de vagas que cada município oferece. Por isso, é importante correr e ver se tem o seu instrumento de interesse. A gente tá falando do festival também, né, Fabiane? Hoje tem a apresentação, é o Projeto Guri com Vida, vai ser bem legal. Isso mesmo. A edição 2017, nós contamos com o Ricardo Herz, será hoje às 19h30, aqui no Teatro Paulo Roberto Lisboa. E além do Guri com Vida, nós temos também essa participação como o primeiro concerto do quarto festival de música de Presidente Prudente. Tá certo, Fabiane. Já que a gente tá falando disso, então vou pedir aqui, Ricardo, vou tocar um pouquinho pro pessoal que tá aí em casa podendo ouvir, né? Vamos lá? Claro. Vou tocar uma música que eu chamo Odeon, que é do Ernesto Nazaré. Manda a ver. Música Enquanto o Ricardo tá tocando aqui, Fabiane, hoje a apresentação a partir de que horas? Hoje, aqui no Teatro, no Centro Cultural Matarazzo, a partir das 19h30. Contamos com todos. Tá certo. Tá todo mundo convidado, então. Ricardo, vai continuar aqui, que daqui a pouco a gente tem mais um pouquinho dele, viu? Casa Grande.